A arte na ordem do dia lá. E a Gildinha, a Gilda Queiroz, a Gilda que eu conheço há muito tempo, andou fazendo, acontecendo lá em Nova Iorque, mas está aqui de volta inaugurando uma galeria, que é a galeria que tem o nome dela, a Gilda Queiroz. Bem, ao lado do Manuel Reig, produtor cultural, sempre ali incansável, embalando exatamente não só a nossa Gilda, como também a arte num todo a favor daqueles que fazem acontecer dentro desse setor. Vamos lá, está com você. Vai lá, Marcelo. Roda, roda a VT. Então, essa galeria surgiu do desejo de mostrar a minha arte. Primeiro, eu pensei em mostrar a minha arte e, em segundo lugar, dar oportunidade para vários artistas que estão no mercado, como o Gilbertinho de Abreu, que já é um artista consagrado, assim como o Maisena, que é um grafiteiro que está começando agora na galeria também. E tem o Amilka de Castro, tem o Tomei Otaku, outros artistas. Recentemente voltei da Itália, participei do Festival de Artes Poleto, juntamente com mais 15 artistas. Estou expondo em oito países e eu senti uma vontade imensa de mostrar a minha arte. Nós vamos encontrar vários artistas mineiros, renomados, e vamos encontrar também alguns artistas jovens. A proposta da Gilda Queiroz é uma proposta muito boa, porque ela está mesclando artistas já consagrados, inclusive, que eles têm talento, que eles têm capacidade para representar a arte mineira. A Gilda Queiroz Galeria de Arte tem programado algumas oficinas e workshops, e com espaço aberto para seminários e encontros culturais. Já temos oficinas marcadas com o Matreis, que fez um grande grafite que está aqui na galeria, e aberto para várias possibilidades culturais aqui no espaço. A Gilda Queiroz Galeria de Arte